Para quem não conhece, eu vou apresentar esse é o Jockey Club de São Paulo. Agora, para você que conhece, sabe que aqui acontecem os grandes eventos de São Paulo. E nesse final de semana vai acontecer um grande evento, que é o Mercedes-Benz Star Show. Agora, vou convidar você para vir com toda a sua família conhecer o evento, conhecer os carros da linha Mercedes-Benz. Toda a linha vai estar aqui, tá? Todos os carros vão estar aqui. Então, você tem SLK, você tem classe S, você tem classe C, você tem classe A, com uma condição muito especial. Classe A, você vai conhecer o 190, automático, câmbio sequencial de 5 marchas, com uma taxa de 1,25. E se comprar um classe A aqui, qualquer que seja ele, não precisa ser automático não, pode ser um outro classe A. Você vai ganhar um CD player, é isso mesmo. Mas tem que comprar no Jockey Club de São Paulo, nesse final de semana, no evento Mercedes-Benz Star Show. Aí você vem e traz a criançada, você fala assim, poxa, mas as crianças vão ficar lá. Não, tem a área de recriação infantil. Tem tudo, eles pensaram em tudo para você fechar um ótimo negócio, conhecer a linha Mercedes-Benz e com certeza sair com o carro dos seus sonhos, tá? Você vai ter aqui a apresentação técnica dos automóveis nacionais importados, quer dizer, você vai conhecer o automóvel inteirinho. Vai poder fazer test drive em todos eles, pode fazer em toda a linha, fique à vontade. O importante é que você venha, mais uma vez, eu vou repetir, tá? Você vem conhecer o 190 com câmbio automático sequencial de 5 marchas e a tecnologia de Fórmula 1. Faz o test drive, comprou um classe A com taxa de 1,25 ao mês, você vai ganhar um CD player. No Jockey Club de São Paulo, a Mercedes-Benz está te esperando com os carros que ganharam prêmios no mundo inteiro, tá? Você tem automóveis nacionais, tem automóveis importados e você vai conhecer toda a linha aqui. A Mercedes-Benz já fez esse evento em vários estados do Brasil e nesse final de semana está esperando você aqui em São Paulo no Jockey Club. Mais especificamente, de 27 a dia 1º. De 27 de abril a dia 1º de maio, das 10 às 21 horas. Vai ser um prazer receber você e toda a sua família. Eles estão aqui fazendo esse convite para você vir conhecer tecnologia, vir conhecer desempenho dos carros da Mercedes-Benz. Você quer conhecer o SLK, quer fazer o test drive? Fique à vontade. Classe C, quer fazer o test drive? Fique à vontade. É importante você vir nesse evento que é um sucesso absoluto e que começa sexta-feira e nesse final de semana vai estar te esperando até o dia 1º de maio. É o Mercedes-Benz Star Show. Não perca tempo, venha correndo com toda a família. Já falei, traz as crianças porque tem área de recriação infantil para elas, tá bom? Aí se você não conhece o Jockey Club, já aproveita e conheça. Não perca tempo, o Mercedes-Benz Star Show, eles estão te esperando das 10 às 21 horas do dia 27 até o dia 1º de maio. Qualquer dúvida, eu vou passar o endereço para você, tá? Mas qualquer dúvida, você entra na internet, www.mercedesbenz.com.br. Ou então dá uma ligada, 08090909090. O endereço é Rua José Augusto de Queiroz, Portão 1. José Augusto de Queiroz, Portão 1, no Jockey Club de São Paulo. Mercedes-Benz Star Show te esperando. É um sucesso esse evento, vem.